Eu só falo uma coisa, hoje dia de Pekin opening aleatório, ou seja, montar uma equipe do zero. Vem aqui, vamos em modo contrato, vamos jogadores especiais, temos uma chance no POTW, temos uma chance, quer dizer, 3 chances no Palmeiras, Barcelona e Bayern de Munique. Voltando aqui, plano de jogo e a equipe tá zerada. Então, vem comigo, vamos montar essa equipe agora e ver como que ela vai jogar no live. Vamos! E não esquece, tá com o time mais ou menos? Pensando em evoluir? Cara, fala com o Martins. Ele tem várias equipes top e uma pode ser a sua, beleza? Vamos começar! Antes, cara, gostou da ideia? Gostou do vídeo? Deixa aquele like monstro que ajuda demais a divulgar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Vamos voltar, vamos aqui no modo contrato, vamos em jogadores especiais e vamos começar. Primeiro, vamos aqui no Bayern de Munique, a gente tem 4 chances. Vamos aqui em ver tudo. Temos aqui o Pamecano, Harry Kane, temos aqui também lateral esquerdo, lateral, quer dizer, MLG, no caso ali Goretzka. Então, vamos pra cima. A gente vai conseguir tirar os 4. Então, pelo menos a gente vai ter MLG, lateral, zagueiro e um centroavante. O que a gente vai ficar mais na expectativa é, no caso ali, do Palmeiras e dos jogadores ali de POTW. Vou passando rapidão, porque aqui a gente vai conseguir tirar os 4. Então, não vai ser muita surpresa. O Pamecano é um jogador legal, só que, cara, ele tem forma física inconstante. Então, isso quebra muito. Quebra demais. Então, temos lateral esquerdo. Pelo menos a zaga ali já tá um pouquinho interessante. Beleza? Agora sim, vamos de Barcelona. Aqui vai ser mais interessante, porque tem um jogador desses aqui que vai ficar aqui na box. Ó, temos Ferran Torres, que é ponta. Temos Ansulfate e temos lateral direito ali e lateral esquerdo. Balder e Kuder, cara, é isso. Tomara que o lateral direito venha para a nossa equipe. E Ansulfate também, filho. Ou Ferran Torres. Melhor Ansulfate, né? Beleza? Avança aqui, ó. Opa, Ferran Torres já veio para o nosso time. Agora a gente precisa de um lateral direito. Konami, não fez nem uma graça. Temos dois jogadores de ponta. Agora é a hora do lateral. Ou esquerdo ou direito. Konami, manda o direito. Beleza? É isso. Temos lateral direito. E um zagueiro. Fechou. O Kuder também pode jogar de zagueiro, cara. Belezinha? É isso. Agora sim, a hora do Palmeiras. O Palmeiras aqui, temos cinco jogadores e a gente vai conseguir tirar três. Beleza? O que a gente quer daqui? Tá. A gente ainda não tem goleiro. O goleiro é interessante. Estevão, cara. A gente quer Estevão. E esse Gomes, mano. Ouvi falar que esse cara tá muito bom. Vou ver que eu já tenho, então é isso. É os três que eu quero ali. Goleiro, Estevão e Gomes. Beleza? Quem é? Avançando aqui, ó. Opa! Já tirei o goleiro. Já temos goleiro, filhão. Belezinha? Everton. Mano, o Everton agarra muito, filho. Na moral. Mais um jogador. Segunda tentativa agora. Momento do Estevão. Mano, esse molequinho joga demais. E eu quero ter ele na minha equipe. Já pensou? Beleza? Camisa 41. Ha! A segunda tentativa. Só, mano. Pra completar e fechar com chave de ouro. Só falta o zagueiro. Gomes. Aí a gente vai tirar os três que a gente queria. Mano, já tá tranquilo. Já conseguiu o Estevão e o goleiro, mano. Tá top demais. Ó. Já temos ponta esquerda, mano. Quer dizer, ponta direita. Estevão. Finalização, curva muito boa. Velocidade. Cara, esse moleque é muito bom, velho. Na moral. Contratar. É isso. Terceira tentativa. Manda o zagueiro. Gomes. Fechar ali aquela zaga com chave de ouro. Quem é? Não, não é o Gomes. É o Murilo. Beleza. Tá tranquilo. A gente tirou dois ali, cara. Tá tranquilo. Pelo menos o zagueiro. É isso. Já completou a zaga. Além do POTW, a gente tem a chance de abrir aqui, ó. E tirar ele. Drogba. Mano, já pensou, fi? A gente ainda tem uma chance aqui, mano. Beleza. A gente vai abrir primeiro aqui e depois a gente abre lá. Tranquilo? Temos aqui alguns jogadores. Temos o Centravante. Ó. Romero Lukaku. A gente tem esse jogadorzinho aqui também. O Kenner, cara. A gente precisa substituir ele. Eu não gosto muito da cartinha do Kenner. Mas é isso. Bora. Não é jogador com ímpeto. Pelo visto. Isso é interessante. Manda o Centravante lá de baixo. É o Lukaku. Quer ver? Camisa 11. Tá aí. O que é melhor? Lu... Vamos ver. É. Acho que ele veio como uma em diária, né? Aí quebra. O Lukaku é um tanque, mano. Um tanque. Ó. Atacante de pivô. Não. A gente vai usar, cara. É melhor do que a cartinha do Kenner. Uma em diária. Vou montar aqui a equipe. Depois a gente roda lá no Drogba. Beleza? O time ficou dessa forma. Ficou um pouquinho estranho. Porque, cara. A gente vai precisar de um meia atacante e de um MLG aqui. E temos dois Centravante. Mas o restante do time ficou interessante. Drogba. A gente ainda não rodou nenhuma vez, cara. É agora. Konami. Vamos nessa. Belezinha? Uma chance. Será que veio de primeira? Não. Avança aqui, ó. Uma estrela. Coloquei defensivo no volante. No meio atacante. Ver se eles ajudam um pouco na defesa. Temos ali também pivô de contra-ataque no... Ansofate. E aí que ficou dessa forma. Mano. Gostei. Interessante. Vamos ver se a gente joga e vai bem. Será que coloca um posicionamento aqui, ó. Opa. Ele fica um pouco melhor. Opa. 100 de segundo atacante. Aí sim, mano. Dei valor. Gostei. O time ficou um pouco mais forte. É isso. Bora. Vamos pro game. Temos aí. Adversário na área. 3 mil de força praticamente. Arsenal. Time. Tá pra jogo. O Romero Lukaku. Tá querendo jogar. Time do meu adversário. Tá na área. Mano. Time legal, filho. Também joga ali uma ponta. Phil Foden. Kylian Mbappé e Neymar Júnior. É isso. Temos ali. Kylian Mbappé. Romero Lukaku. Mano. Só jogar, filho. Só jogar. Jogar na caldinha aqui, ó. Tão aqueles espaços bacana. Ó. Vem ver aqui, ó. O cara parece que gosta de um drible, filho. É isso mesmo que a gente tá vendo. Nossa. Que isso, Lukaku? O que ele fez aqui, mano? Isso. Vai. Vai. Aqui, ó. Tá aqui, garotinho. Vamos. Enfim, o Kenner deu um passe, mano. Beleza, Supate. É, mano. F. Isso. Vai. Lá em cima, ó. Vai lá, Ken. É, falta velocidade, né, Kenner? Eu te entendo, maninho. Beleza. Aqui, ó. Ah, agora esse passe aqui eu não entendo como que a gente deu tão mal, mano. Era a chance do segundo aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Isso, ó. Vai. Lá. Kenner. Aqui, ó. Vai. Lá. Fema. No meio do gol, mano. É isso. Baila, zaga. Vai. Kenner. Mano, não acredito que o Kenner vai dar duas assistências na mesma partida. É isso, filho. Duas assistências, mano. Meu adversário pediu. É o quê? Saiu da partida. Tá brincando. É não. Temos adversário na área. Flamenguista. Belezinha, filho. É isso, time. Nossa. Dois jogadores cansados. Aí ferrou, filho. A gente já não tem meio campo. E com os caras cansados, filho. Aí ferra. O time do meu adversário tá na área. 3 mil de força. Gabigol. Onde que o cara ressuscitou esse Gabigol, mano? Temos aqui o medo do Lukaku. Belezinha. Bora. Lukaku. Kenner, Kenner. Caraca, velho. A gente precisa de você, filho. Nosso meio campo aqui tá todo ferrado. Todo cansado. O Pomecano. Isso. O Pomecano mesmo. Todo todo conseguiu, filho. Conseguiu a proíso ali de tirar a bola. Lukaku. É isso, Lukaku. Quando não tem zaga, filho. É a gente mesmo. É nós mesmo. Vai. Aqui, ó. Ken. Beleza, Ken? Que isso, Kenner? Apanhando da bola, mano. Apanhando da bola, filho. Vai. Beleza? Aqui, ó. Sufate. Lá em cima. Esse é menor, isso. Vai. Aqui, ó. Vai lá. Vai. Nossa. Bora, Estevão. Que isso, cara? O time tá apanhando da bola nessa partida. Logo o cara colocou o time pra cima, mano. Quando o jogador... O cara coloca o time pra cima. O time começa a cometer vários erros. É isso. Gabigol. Ipomecano. Webberton. Beleza. Ó. Lukaku. Opa. Aqui, ó. Lá na... Ó. Aqui, ó. Estevão. Vai. Estevão. É isso, garoto. Bora. Comemora. É isso, meu garoto. 1 a 1. Vamos buscar essa virada aqui. Contra-ataque, mano. Aqui nesse time... Bora. Aqui nesse time só faltou um Davidson, mano. Aqui no time todo Flamengo. Aqui, ó. Vai. Aqui. Falando Davidson tem que me. Tô falando, vídeo. Belezinha. Time de guerreiro, mano. É isso. Time. Lá. Isso. Aqui, ó. Show. Aqui, ó. Lukaku. Show. É isso. Não, Sopati. Tava impedido, mano. Que isso. Ken. F. Mano, não vai amar um gol aqui não, hein. Não vai levar gol aqui não. Tirou. É isso. Boa, Everton. Caraca, mano. Tem que dar uma forçada aqui no passe. O americano. É, Hurricane. As coisas não são fáceis assim não, filho. Vai. Aqui, ó. Estevam. F. Deu uma forçada daquelas ali. Fim com eles. Ken. É, mano. O cruzamento vem, vem, vem. Uma hora ele entra, filho. Feliz. Tá aqui, ó. Beleza. Vai lá. Aqui, ó. Lá. Ken. Vamos. Provando que a gente não precisa de cruzamento, mano. É isso. Ken, mais uma vez. Belezinha. Isso. Bora. Não. Aí o time quebra. Aí o time quebra. Qual é, time? Mais um cruza? Estevam. Beleza. Nossa, mano. Caraca, velho. 3x3. É brincadeira, hein, time? Qual é, mano? Espera. Aqui, ó. Kenner vezes Lukaku. E a partida termina 3x3. Cara, a gente sofreu o gol aí no último minuto, mano. Fala sério. Este foi o resultado do time com jogadores free. Mano, todos os jogadores que estavam livres em boxe. Cara, meio campo questionável. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu um resultado interessante. Ataque legal. A defesa foi muito bem. É isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.